Quero convidá-los a leitura na palavra de Deus no evangelho de Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 Nós vamos ler do verso 46 ao verso 56 E eu vou pedir a vocês que por bondade fiquem ainda de pé para a leitura da palavra do Deus vivo, o nosso Deus Diz assim o evangelho Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador Porque contemplou na humildade da sua serva Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada Porque o poderoso me fez grandes coisas Santo é o seu nome A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem Agiu com seu braço valorosamente Dispensou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia A favor de Abraão e de sua descendência para sempre Como prometera aos nossos pais Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa Ainda em pé oremos Senhor, tu é a palavra, teu é o poder Nós somos tua igreja Nós somos teu povo Somos ovelhas de tua mão E por isso, Senhor, estamos diante do teu altar No teu santuário Para receber de ti direção, inspiração, força, alento para a caminhada Tu és a nossa esperança Tu és o nosso alento Tu és a nossa alegria, Senhor Nesta manhã, rogamos, abra os nossos ouvidos A nossa mente e o nosso coração Para receber a tua palavra Por Jesus Cristo, Senhor Amém Você pode assentar Eu dizia hoje que No primeiro culto Que Há momentos na vida que a gente ou canta Ou até faz poesia A gente fica mais sensível Não é verdade? Eu, quando casei com aquela donzela que está lá atrás A Cláusia Eu fiquei No dia No dia que eu saí Que pedi ela em casamento Fiquei emocionado No dia que casei Fiquei emocionado E ainda hoje Quando eu olho para ela Fico emocionado Não é? É interessante que O que a gente chama de evangelho da infância Os dois primeiros capítulos de Lucas E os dois primeiros capítulos de Mateus São marcados por isso Por sentimento E o Natal nos evoca sentimento A gente se reúne em família Alguns que a gente não vê há tempos Eu mesmo estou viajando amanhã Para ver Temos um café Colonial dos Lockmans Lá em Porto Alegre Então eu vou ver primos Que eu passo o ano inteiro sem ver E eu vejo uma vez por ano Nesse café Eu estava até um pouco preocupado Porque A cada ano diminui o número Porque Alguns são levados para a glória Eu dos primos sou o mais novo Porque meu pai De nove filhos Também era o mais novo Então eu tenho prima com 86 87 Outra chegando quase a 90 Então todo ano Alguém é recolhido para a glória Eu estou dando graças a Deus Que eu estou no fim da fila Com a expectativa De ficar ainda muito tempo por aqui Não é? Mas é uma época de emoções A gente recebe presentes Dá presentes E a gente veio aqui Para lembrar de um presente Jesus Não esqueça Diga assim para o seu irmão Não esqueça Que o maior presente já foi dado É Jesus E eu até dizia que Eu Por conta desses momentos assim Eu Quando Como eu disse Quando vi Glaucio Quando casei com Glaucio Eu me emocionei De vez em quando Faço uma poesia para ela Estão tudo assim Arquivadas Quando a Guilherme nasceu Eu fiz uma poesia Quando a Paula nasceu Eu fiz poesia E a gente vira poeta Não divulgo Porque tenho dúvida Da qualidade literária É das minhas poesias Não é? Não é? A Tia Glorinha Que está lá atrás É uma poeta de mão cheia Faz belas poesias Mas que isso? Porque mexe com a alma da gente Não é? Maria Que estava no fim da fila Maria Não tinha maiores expectativas Vivia Na terra dos gentios Galileia dos gentios Goim A palavra hebraica para gentios Um lugar Execrado pelos próprios judeus Não havia perspectiva Para uma pessoa desse tipo Embora fosse seu esposo E fosse da descendência de Davi E tivesse por conta de um decreto De recenseamento Voltar à província de origem E tudo mais E esse recenseamento Já era esperteza política Porque o recenseamento Baseava-se no princípio Da legislação romana Que havia o imposto por cabeça Então o recenseamento É porque aumentava a população Quem entende aqui de finanças Como Carlos sabe Aumentava a população Aumentava a receita do império Então essa era a causa do recenseamento E eles Um carpinteiro Que também dependia do império romano Porque toda aquela população Da área de Nazaré Fora convocada pelo imperador Tibério César Para a construção da cidade de Tiberia De Zameira, do Mar da Galileia Então havia toda uma política de dependência Além de dependência As pessoas não eram autores Da sua própria história Elas eram manipuladas Como vocês podem ver O sujeito deixa Com mulher grávida É obrigado a deixar sua terra Ir para um lugar Ou seja Que ele não sabia se encontrar Lugar para que ela desse a luz Então gente humilde Uma mulher humilde Num lugar humilde Tem um encontro com o anjo de Deus Então meus irmãos O Deus da Bíblia É o Deus do improvável E o anjo diz para ela Para essa mulher Do fim da fila Diz para ela Que ela é uma muito favorecida Que o ente que haveria de ser gerado E ela apresenta todas as dificuldades É parte da nossa natureza humana Enxergar as dificuldades É parte da nossa natureza humana Enxergar as impossibilidades Tenho visto Deus fazer coisas Com pessoas improváveis Uma das minhas histórias preferidas É com um evangelista chamado Sebastião Trabalhou comigo bastante tempo Mesmo depois de bispo Ele se tornou pastor leigo O Sebastião trabalhava comigo Numa congregação Que a gente abriu no Morro Santa Marta Onde hoje está ali em frente A igreja de Botafogo Sebastião ia Falava um português Super estropiado Não tinha qualquer formação teológica E eu já estava Além da bacharel Com mestrado e tudo E ele pregava todos os domingos Eu ia no meio da semana E ia um domingo por mês à tarde E toda vez que eu encontrava com Sebastião Eu dizia Pastor Hoje teve sinais E prodígios na igreja Se converteu gente Uma senhora foi curada E eu ia lá no domingo Que eu ia Quase que não acontecia nada Falava assim Esse cara está exagerado Resolvi ir No dia De ceia E disse para ele Sebastião Hoje quem prega é você Não Não está certo Quando o pastor está É ele que tem que pregar Eu disse Mas hoje eu quero ouvir você pregar E ele Atendendo A minha decisão Não sei quantos conhecem O bairro de Botafogo E o Morro Santa Marta Mas fica ao pé do Corcovado Ele começou a pregar Dizendo Irmãos Leu um texto Jesus Cristo A luz do mundo Do evangelho de João Irmãos O que acontece com você O Jesus que eu quero trazer para vocês Não é igual aquele ali Da estátua Aquele ali A companhia elétrica Todo ano tem que trocar as lâmpadas Para iluminar ele A prefeitura contrata uma empresa Para vir E limpar ele com soda cáustica Mas o Jesus que eu te apresento É ele que te ilumina Porque ele é a luz do mundo E foi por aí afora Ele que te lava E te purifica Dos teus pecados E o meu queixo ia caindo Quando ele fez o apelo Ele falava O altar cheio de gente Eu falei assim Jesus Quebranta meu coração Me coloca mais perto das pessoas Para que elas possam sentir O amor de Deus Na minha vida E pela vida delas A simplicidade de Maria Nos evoca Coisas importantes Nós não conhecemos muito bem Qual era o César da época A história evoca muita coisa Os reinos anteriores a essa época Em Isaías Ciro é tido como grande A Síria se levanta A Babilônia se levanta Com Nabucodonosor Diversos faraós Mas a gente sabe muito pouco Sobre a existência deles Mas hoje Nós estamos aqui Mais de 300 pessoas Lembrando de uma mulher humilde E de um bebê Que nasceu Numa estrebaria Isso chama-se O improvável De Deus O anjo respondeu Para ela Quando ela apresentou Todas as limitações Disse para ela Porque para Deus Pode repetir comigo Para Deus Não há Impossível Em todas as suas promessas Eu não sei Quantos desafios você tem Eu não sei quais são O que vão surgir No novo ano Mas eu sei Que você está aqui Para honrar E servir um Deus Para o qual Não há impossível Em todas as suas promessas A poesia também Invoca alegria Porque nesse caso É um cântico poético Uma poesia cantada E a poesia diz claramente assim Minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegrou em Deus Meu Salvador Ou seja Porque contemplou na humildade da sua serva Ninguém Que sabe tudo Ninguém Que tem tudo E que põe Nas suas próprias Condições pessoais Sua esperança Vai conseguir enxergar O impossível E o milagre E o sobrenatural De Deus Porque ele não precisa Ele vive como se não precisasse Ele dá conta do recado Ainda mais numa sociedade Altamente competitiva Mostrar fragilidade Que é um requisito Diante de Deus Porque Deus Resiste ao soberbo Mas dá graça aos humildes E mais demonstrar A humildade Demonstrar fragilidade Diante da soberania de Deus Não está na moda Irmãos O que está na moda É encher o peito E dizer Eu posso Eu já contei aqui Mas a história é boa Vale a pena repetir Eu até postei no Agora estou ficando moderno Pastor Carlos Eu tenho Instagram Não rir não Não pode rir É pecado Eu rir do mesmo Eu tenho Instagram Postei lá uma foto minha Como soldado Da tropa paraquedista Sabe por que eu fui Para a tropa paraquedista? Eu fui para a tropa paraquedista Para arrumar mais namoradas Eu tinha um primo Seis anos mais velho que eu Que foi Ficou um ano e meio Na tropa paraquedista E quando voltou As meninas todas Do bairro Da igreja Todo mundo Babavam por ele Eu falei Eu quero isso para mim Eu era tímido Aí fiz todos os exames Vim parar no Rio de Janeiro Ali em Marchal Hermes Na tropa paraquedista Foi uma tragédia Exercício das sete da manhã Às seis da tarde Tem um tal de Área de estágio Que você não pode ficar parado Você tem que estar sempre Em posição de correndo E depois de três meses Eu fui saltar do avião O Carlos está com Ó, está aí Irmãos Eu nunca tinha andado de avião Puseram a mochila Aquela paraquedas Nas minhas costas Pesado Entrei no avião E pensei Vou levantar Vou Mas vou descer sozinho Um horror Um horror Se alguma pessoa Que paraquedisse Seu amigo Diz que quando começou A saltar Não teve medo É mentiroso Porque existe um dado Que se chama Senso de sobrevivência Quem é que pula para a morte E quando você salta de paraquedas Há um fator de risco Hoje eles estão mais aperfeiçoados Mas naquele tempo O fator de risco era muito maior Mas a história não acaba aí Nesse afã de arrogância Que posso Que vou conseguir O avião levantou voo Deu uma volta Eu era o segundo Tinha duas portas Saltam sete de cada lado Eu era o segundo Na porta Então no primeiro Dá uma volta Saltam O grupo nosso Saiu o primeiro Logo em seguida o segundo Deu uma volta Quando entrou na zona de salto O rapaz estava na minha frente Começou a chorar Eu não vou saltar Eu vou morrer Eu não vou saltar O sargento tirou ele Perdemos a zona de salto O avião deu outra volta Quando voltou Quem é que ia para a porta Em primeiro lugar Esse que vos fala Na porta estava o sargento Mestre de salto Com o nome escrito no peito Aqui O crachá dele Sargento Jesus Agora que eu vou Agora eu vou encontrar com Jesus De qualquer maneira Não saltei Caí do avião Mas o paraquedas abriu Por isso que eu posso contar Essa história Eu teria muitos outros momentos De roubo de arrogância Em todas Deus me humilhou Me mostrou Que a gente não é nada Se não for a graça de Deus É Deus quem exalta E Maria aprendeu isso E transformou Essa experiência De um sentimento Em gratidão Em louvor Em adoração a Deus Antigamente nós cantávamos Um cântico Eu já estou Naquele negócio Antigamente Que dizia assim A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus Ela conhecia a Jesus Porque carregava Jesus No seu ventre Corremos muito Nos preocupamos muito Por coisas materiais Não é? Mas Na verdade São coisas que não duram Para a eternidade Agora você tem um fôlego de vida Que veio de Deus E que tem destino Para ser Devolvido para Deus Deus deseja isso para você Mas ele deixa você fazer a escolha Você tem que Dar conta disso Algumas verdades Muito claras Para nós Na nossa vida E nós vamos Fazer planos Nós vamos sonhar Para 2018 A verdade é que Tudo aquilo que tem Tirado muitas vezes Seu sossego Todas as conquistas Que você já obteve Todos os bens Que você já acumulou Não vão com você Para a eternidade É você e Deus Ou você e o inferno Infelizmente Não há outra escolha Você está sempre diante De decisões Que te elevam Diante de Deus Ou que te derrubam Diante de Deus E você tem que fazer Essa escolha diariamente Maria Há dois mil anos Atrás Tinha essa alegria Tinha essa alegria De um coração Quebrantado Humilde E o Natal Nos remete sempre a isso A humildade Ao quebrantamento Ao reconhecimento De que nós precisamos Das outras pessoas Há pouco o pastor Pediu para a gente abraçar E há alguma coisa Sobrenatural No abraço Que a própria ciência Testifica Médicos Psicólogos Atestam Que o abraço Traz Alegria Traz Aconchego Traz Calor humano E tem o poder Curador mesmo O abraço Por quê? Porque nós necessitamos De coisas Que nós não pegamos O que o abraço passa O abraço é uma coisa material Pode ser até formal Mas o abraço Quando é feito No espírito cristão Com amor Ele passa coisas Que você não pega Mas que você sente Que você experimenta Portanto A nossa espiritualidade É uma área Que não pode ser Negligenciada A sua vida com Deus Não pode Ela diz assim Continuando no texto Porque o Senhor Verso 49 Me fez grandes coisas Esse culto Não terminaria Irmãos E o dia seria virado Nós entraríamos No dia 25 Se eu me permitisse Contar para vocês As grandes coisas Que o Senhor tem feito Com a minha vida E se eu desse oportunidade A cada um aqui Deus faz grandes coisas Diga para o seu irmão Deus faz grandes coisas Deus faz grandes coisas Na verdade Ela diz assim Desde agora Todas as gerações Me chamarão Bem-aventurada E você e eu Somos testemunhas Essa palavra Quem aqui não diz Que na verdade Maria foi uma Bem-aventurada Passado quase Dois mil anos Nós estamos reconhecendo isso Mas por que Que ela foi Bem-aventurada Irmãos Porque o Senhor Fez grandes coisas E fez Porque ela se permitiu Fez Porque ela creu Faça-se em mim Segundo A tua Palavra A gente tem que repetir isso Faça-se em mim Senhor Segundo a tua Palavra Isso é uma Rendição Isso é Uma entrega Isso é Na verdade Uma confissão De fé Dizendo que O autor De coisas Boas Na minha vida É o Senhor Criador do céu E da terra Ele é o autor De grandes coisas Na minha vida Na sua vida Faz de nós também Testemunhas Do poder de Deus Ela diz assim Porque o poderoso Me fez Grandes coisas O salmista Concorda com isso Quando ele diz No salmo 31, 3 Porque Tu és a minha rocha E o meu refúgio Ou no salmo 118, 16 A destra A mão Do Senhor Se eleva A mão Do Senhor Faz Proezas Ou seja Deus age Com a sua misericórdia Em seu favor Você tem que Redescobrir isso E na medida Que você vai vendo Se dando conta Dos sinais De Deus Da misericórdia De Deus Como viemos aqui A frente Para testificar Como Maria Canta esse cântico Você veio testificar Disso Mas faça isso Com mais frequência Porque Até um livro Que foi clássico Numa determinada época Que dizia O louvor liberta Ou seja A gratidão Um coração Dito e repetido Como nós Agimos Também nos faz Abençoados E abundantes O texto diz Diz Aos famintos Encheu de bens E vazios Despediu os ricos Deus Deus completa O que falta Irmãos Tenho servido A igreja Como pastor Um professor No seminário Como bispo Em tudo E por tudo Nunca faltou nada O senhor tem suprido Cada uma das coisas Os desafios Certa feita Eu Fui visitar Um campo missionário Que Cresceu E Estava lotando Já pessoas Assistindo o culto Lá de fora E eu Fui cedo Fui para um culto De manhã Cheguei E a porta Estava fechada Eu parei o carro Era uma loja Grande Aqui em Belfor Roxo E aí Eu vi que Havia Clamor e oração Lá dentro Bati Era um grupo De irmãs Que estavam Antes do culto Já na igreja Desde cedinho Orando E aí Entrei E elas me puseram Na roda Adoraram por mim E aí Uma irmã Eu tinha pouco tempo Como bispo Profetizou E disse Eis que te digo É a frase famosa Eis que te digo Bispo Que esta semana O senhor Levantará o recurso Para nós Comprarmos o terreno Para a nossa congregação Aí eu olhei Para ela E pensei Eu não sei Nem de onde eu venho Nem para onde eu vou Não sei nem o que eu tenho Não é Eu fiquei É meio incrédulo Sabe irmãos Eu Tenho que reconhecer Que as vezes A gente tem coração Endurecido E não fica muito triste Se você As vezes Tem coração Endurecido Porque Ali no círculo Dos doze Jesus teve que falar Sete vezes No evangelho Para os discípulos Porque tendes Coração Endurecido Eu falei assim Tadinha Ela Está sonhando Com o terreno Para a congregação Na terça-feira Eu viajei para São Paulo Reunião do colégio Episcopal O bispo Adriel Era o presidente Do colégio No meio da reunião Ele diz Olha Houve uma dotação Da igreja Nos Estados Unidos E nós estamos Repartindo os recursos Entre vocês E como nós Éramos a região Que cooperava mais No orçamento nacional Cabia para nós Dezoito por cento Da oferta Que era o dinheiro Do terreno Então Da boca De pequeninos Não é Ele extrai O perfeito louvor Seja crente Meu irmão Você serve Um Deus Todo poderoso O poderoso Me fez Grandes coisas Se você Ainda não viu Você ainda Vai ver Se você Ainda não viu Você ainda Vai ver Além disso Nós recebemos Como abençoados De Deus Deus completando Na nossa caminhada Suprindo A semelhança Do que fez Com a viúva de Sarepta Deu farinha e azeite A viúva de Naim Deu o filho de volta Ao cego de Jericó Devolveu a visão A Lázaro Deu a ressurreição Esse Deus Através do seu filho Jesus Cristo Está passeando No nosso meio Pronto para abençoar Esse Cristo Nascido Numa manjedoura Que supera Reis e rainhas Príncipes E princesas Exércitos Que julgavam Dominar Sobre o mundo Passaram Mas Jesus Permanece E permanece Sempre pronto Para fazer Coisas Grandes e tremendas Com você E comigo Nós recebemos De seu imenso poder Além da salvação Recebemos A dotação Do Espírito Santo O texto que a gente repete muitas vezes Que não Acaba se tornando Banalidade Tantas vezes nós repetimos Precisa ser reverenciado Reconhecido Como uma dotação Que não foi concedida A todos no Antigo Testamento Quando diz Recebereis Poder Ao descer Sobre vós O Espírito Santo Além da salvação Em Cristo Nós recebemos De Deus Uma doação Do Espírito Santo Por sonhos Que você pode Multiplicar Na sua vida Devido a sua dedicação Você tem desejo Você tem interesse Faça como Jacó Que grudou no anjo Segura a bênção Diz Senhor Eu preciso de mais Eu creio Que pode acontecer Mais coisas E o que vai acontecer Na minha vida Por obra do teu Espírito Santo Não é para que eu Me engrandeça Mas para que o teu nome Seja honrado Outra dádiva E com ela eu concluo É a igreja E eu vou Aqui dar uma força Para o Paróco da igreja A igreja Como comunidade Em movimento Está lá Escrito lá Porque sabe Meus irmãos Coisa parada Fica esclerosada Sabia Coisa parada Até lá em casa Gláucia Comprou um pé De jabuticaba Plantou Também Maracujá Mas está demorando A dar maracujá A gente está Já até orei Pelo maracujá Eu gosto De maracujá E todos Os Todos os Peritos Dizem que tem Um período Para começar A dar fruto Mas você Não é uma árvore Se você está Aberto a Deus Ele começa a fazer Frutificar na sua Vida amanhã Hoje Coisas novas Acontecem Porque ele E a igreja É um processo Em movimento E eu até Quando ele passou Me falou da igreja Em movimento Ou seja A igreja em movimento É a igreja na praça É a igreja no mercado É a igreja em todos os lugares Ministrando Fazendo discípulos Eu disse Está totalmente De acordo Com Jesus Porque você Vê Jesus parado Está totalmente De acordo Com o reverendo João Wesley Tinha um Dos homens Que eram Admiradores De Wesley Gostava de conversar Com ele Que doava Recurso Para o trabalho Dele Com os pobres Fez a seguinte Declaração O senhor Wesley É admirável O único problema Que ele nunca Cruza as pernas Para conversar O homem Estava sempre Na estrada Pregando o evangelho Isto É a sua igreja E essa igreja É uma benção É uma benção Eu digo sempre Batizei com a gláusia Que você seja O nascimento Tocou o seu coração Tocou o seu coração E há um vazio Há um espaço Que precisa ser preenchido Pelo poder do Espírito De Deus A necessidade De uma visão Do sobrenatão Deixa o seu lugar Vem estar aqui Eu quero orar com você Beijo O coração Beijo Má